pagou o negócio de ouro ainda vai no tigre guerreiro vai no tigre guerreiro jefferson vou comer tigre guerreiro eu quero tigre guerreiro caralho de fã no bem que dá o tigre fudano fudano daqui a pouco bota aí fudendo no tigre de 20 ó 30 rodadinha antes não vai ainda fecha fecha ali fecha aperta 10 vezes no tur building a abre desliga tutututututututututututututututu mais uma mais outra fica clicando a bola verde sem parar na bola verde sem parar os poucos Clica, 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 clica Clicando, tô clicando, clica, clica Clicando, tô clicando, velho Porra, boa, continua, continua, cara, que eu tô sentindo essa porra, vai bater Sabe quando o Mau Mau vai ver esse sake? É nunca, men Vai caralho, vai caralho, vai caralho, vai porra Vai tigre, vai tigre, vai tigre vem tigrinho vem tigrinho vem tigrinho vem tigrinho caralho vem tigrinho vem tigrinho deu horário filme filho vem caralho vem porra tigre do caralho tigre paga fila da paga tigre paga tigre vem tigrinho paga porra paga tigre paga tigre tá maluco ele já continua 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 tá tonto tá tonto tá tonto viado viado seguinte não é e aumenta para 40 clica clica no turbi desliga turbi desliga turbi desliga só pegar um rango aqui confia em mim confiar em mim vinte paradinha no modo turco automático e o dedo o papo receba 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 a mal maluco da porra receba eu quero receber receba 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 eu não desaponta eu que eu sou seu pai caralho e não desaponta tigre é o horário fio enquanto 13 filho é uma e quatro vai pagar o big green tá pagando chato só entrar tá foda não tá pagando hoje hein mano eu tô pegando três bônus vai até três mil não vai cantando clicando pagou ai cara o negócio de ouro ainda velho de ouro ainda caralho viado é papo de 40 mil viado no a mano e o recicou muito viado muito viado como é ganhou bastante até recuperei o que eu perdi caralho viado se paga isso completo é um milhão de reais nem clica mais eu ia ficar com 20 por cento eu quero ver nem a blitz não cara isso é da apg parei parei tava comendo foi mal isso aí é a porra do da pergadora porra nada era quarenta mil reais e aí mamão era quatro ó deixa eu ver quatro oito não era oitocentos mas oitocentos mil seiscentos mais oitocentos dois e quatrocentos mais oitocentos três e duzentos mais oitocentos quatro mil quatro mil vezes dez quarenta mil velho era quarenta mil quarenta mil caralho é muito velho e é o tigrinho é louco se se eu ganhei esse bagulho já foi você ia querer pegar quanto de comissão 10 mil pelo menos é uns 10 mil o que você sentiu no coração né velho que pega o bagulho um pouco mais